E na praia do Guarujá Nós tá tirando onda Rolê de frente pro mar Nós tá tirando onda Se as meninas encostar Nós tá tirando onda Uma coisa eu te digo Meu rolete impressiona E na praia do Guarujá Nós tá tirando onda Rolê de frente pro mar Nós tá tirando onda Se a menina encostar Nós tá tirando onda Uma coisa eu te digo Meu rolete impressiona Eu te digo Meu rolete impressiona Olha os meninos Curtindo a vida Rolê sofisticado De cordão de ouro De prago no bolso No conforto do carro entortado Com o sol de quarenta Numa cidade tropical Junto a mil cilindrada Curtindo o litoral Porra de um acionado Pra ligar pelo alistado Mas não vai ser qualquer uma Tem que ser selecionado Que tem festa na mansão Pode chamar tuas amigas Vem tirar o lazer com nós Que eu te garanto que é vida É Tiago e Clebinho Eu te garanto que é vida E na praia do Guarujá Nós tá tirando onda Rolê de frente pro mar Nós tá tirando onda Se a menina encostar Nós tá tirando onda Pois aí eu te digo Meu rolete impressiona Pois aí eu te digo Meu rolete impressiona Eu te digo Meu rolete impressiona Vai segurando Vai segurando Mano